Começa a fazer o verão, assim, com fogajita, amado tudo. Ô gente, o político que depender do meu carro entrar no trem desse, ele pode se desistir disso. Não pode dar o meu vício, nem... Não pode se desistir. Nem por 500 reais. O casal de Rolinha tá lá, quietinho. O casal de Rolinha tá lá, quietinho. Com aquele menino, gente, os sete meninos. O casal de Rolinha tá lá.